E volta pra casa, e esse foi o começo de música mais aleatória do que eu já fiz Cadê a vacina? Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vindo nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Você veio do nada, me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Rato eu fiz meu corre, né? Em silêncio é sério, eu nem sequer postei story, né? Hoje eu boto qualquer joga que eu quiser no meu pé Deixo eles na bota só falando Abaixo do rastreador, ninguém sabe onde eu tô, eu sigo no meu plano Outra vai, outra capsula do tempo panando Só relaxa, se quiser eu gato o palco em minha voz Cruz essa cidade pra te ver Baby, nunca é tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez que tu se sentiu feliz Fazendo algo simples como levantar da cama A gente mudou tudo e tudo agora tá bacana Me chama, só me fala que me ama Essa é a história de um garoto que não tinha prata e ouro Só tinha umas letras velhas na caixa Eu joguei pro mundo e fiz uma bomba Deixas inimigos em coma Rezando pra minha vibe acabar Tão pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Me abraça Se o mundo inteiro tá cruel, vaza Eu fiz o meu universo inteiro em casa Tão longe dessa gente snob E eu sei, que eu sou feliz Por isso eu canto alto, quando eu tô contigo Aqui danço descalço, simples mas a vida é assim Pequenininho tipo Plutão Até você vindo nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Até você vindo nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Até você vindo nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Plutãozinho Mano, depois de fazer essa música eu refleti que Talvez meu gato possa tá dando morro eu leio em Plutão Plutãozinho Sei lá Mas ele volta, a gente sempre voltou pra casa E aí, let's go Vukivu 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 Vogue, vogue Tchau, tchau Falou, tô normal Fez as malas pra ir embora Vai lá, que o boi fica legal Moleque, acelera, teneira, partiu Vamos pra ele, a bela, curte o litoral É um bye-bye Tchau, tchau